Então vamos lá, pessoal, mais uma questão aqui da Banca OCP aplicada para professor de matemática da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. Questão 39 é uma questão envolvendo número complexo, certo? Então já deixa aquela curtida, se inscreva no canal se estiver chegando agora. Se você fez a prova, diga aí o que achou dessa questão, se você acertou. Diga de uma maneira geral se gostou das questões, quais você achou fáceis e qual achou difíceis. Então veja só, questão 49 diz assim, aliás, 39, né? Diz assim, dada a equação do segundo grau, está aqui a equação do segundo grau, o conjunto dos números complexos, em que i vale quanto? Vale raiz de menos 1, ou então i² vale menos 1. Sabe-se que as raízes são números complexos conjugados entre si. A diferença em módulo dos argumentos das duas raízes complexas dessa equação será igual a quanto? Então veja só, vamos primeiro encontrar esses dois números complexos. Você sabe que o Δ é dado por b² menos 4ac, né? Então vai ser quanto? Menos 2 raiz de 3² menos 4 vezes 1 vezes 4. Então isso aqui vai dar igual a 2² dá 4, 4 vezes 3 aqui, raiz de 3² dá 3 e 2² dá 4, portanto aqui dá 12. 12 menos 16, portanto o nosso Δ dá menos 4. Quando dá menos 4 significa que não tem raízes reais, mas tem raízes complexas, tá? Então a gente sabe que o x é dado por quanto? Menos b, né? No caso aqui vai ser menos menos raiz de 2, menos 2 raiz de 3, mais ou menos a raiz quadrada de Δ, que no caso é menos 4. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes a, que é 2, né? Aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2, mais ou menos, né? Aí esse menos 4, você concorda comigo que eu posso colocar assim? Raiz de 4 vezes menos 1. Tudo isso daqui dividido por 2, no caso raiz de menos 1, né? Gente, aí agora seguindo aqui, eu posso cortar 2 com 2 sobre a raiz de 3, mais ou menos. Raiz de 4 é 2, eu já corto com esse 2 aqui de baixo. E raiz quadrada de menos 1 é quanto? É i. Então, olha, eu vou ter aqui dois números complexos, olha. Vai ser quanto? Z1, esse Z1, raiz de 3, mais i. E eu vou ter também um Z2. E esse Z2 é raiz de 3 menos i, né? Aí agora, eu preciso encontrar o argumento. Então, para encontrar o argumento, olha, você vai ter... Então, pensando aqui no plano de Argan-Gauss, ó. Então, raiz de 3, eu vou marcar mais ou menos aqui, ó. Raiz de 3 e 1. Então, esse número complexo, o afixo dele está aqui, né? Aí, aqui você traça o módulo, ó, que é esse segmento que vai dar origem até o afixo. E este ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, é exatamente o que ele chama de argumento. Para encontrar esse argumento, tem umas formulazinhas prontas que você demonstra todas aí usando relações de trigonometria, tá? Se você tem um número complexo assim, ó, Z igual a A mais Bi, o seno de θ é igual a B sobre o módulo de Z. E o cosseno de θ é igual a A sobre o módulo de Z. Então, a gente vai precisar do módulo de Z. Cuidado em não confundir módulo com esse módulo que ele fala aqui, tá? Ele fala módulo porque quando a gente fizer a diferença, dá positivo. Mas esse módulo que ele se revela aqui não é o módulo do número complexo. Que fique bem claro isso daí, tudo bem? Gente, quem é B neste número complexo aqui, ó? Olha para esse número complexo. Quem é B? O B é o termo que está junto de I, portanto é 1. 1 sobre... Agora, eu vou precisar do módulo. Como é que eu calculo o módulo desse número complexo aqui? Veja só, para calcular o módulo, vai ser o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Então, o módulo de Z1, no caso, vai ser raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo isso daqui na raiz. Gente, raiz de 3 ao quadrado é 3 mais 1 dá 4, cuja raiz quadrada é 2. Então, o módulo é 2. Então, aqui vai ficar sobre 2. Aqui embaixo, ó. Mesmo jeito, quem é A? A é a raiz de 3. E quem é o módulo? É o mesmo. O módulo é 2. Agora, você precisa fazer a seguinte pergunta. Vou chamar isso aqui de θ1, certo? É o mesmo ângulo, certo? Porque é o mesmo número complexo. Então, me diga uma coisa. Quem é esse ângulo θ1? Onde é o ângulo cujo seno dá 1.5 e o cosseno dá a raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Concorda? Portanto, eu já sei que um desses números complexos, o seu conjugado é 30 graus. Depois, eu transformo em esparradiando. Eu prefiro trabalhar com graus, certo? Do mesmo jeito, a gente vai fazer aqui, olha. O seno de θ2, esse aqui já é um outro número complexo. Ele é igual a B sobre o módulo. Mas quem é B? B é menos 1. Então, fica menos 1 sobre o módulo. Como z1 e z2 são conjugados, eles possuem o mesmo módulo, tá? Dois números complexos conjugados, eles possuem o mesmo módulo. Então, fica menos 1 sobre 2. Do mesmo jeito, vamos pensar no cosseno. O cosseno de θ é quem? É raiz de 3 sobre 2. Então, agora você precisa de um ângulo θ, cujo seno dá menos 1.5 e o cosseno dá raiz de 3 sobre 2. Então, você viria aqui para o ciclo trigonométrico e pensaria no seguinte. Presta atenção, bem rapidinho. Em 330 graus, o seno é menos 1.5 e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Portanto, olha, aqui, esse ângulo θ aqui, ele mede 330 graus. Como eu quero a diferença em módulo, ou seja, eu quero θ1 menos θ2, vai dar quanto? Vai dar 30 menos 330. Ou seja, isso aqui dá 300. Bom, mas como as nossas respostas estão em radianos, vamos transformar isso para radianos, tá? Transformar isso para radianos. Então, π, você sabe que vale 180 e x vale 300. Já vou cancelar aqui, cancelar aqui, certo? Então, vai dar aqui 18x igual a 30π. Portanto, x é igual a 30π sobre 18. Simplificando tudo isso daí por 6, vai dar 5π sobre 3 rad. Portanto, transformando aqui 5π sobre 3, o que corresponde com a letra B de bola. Apesar de ser uma questão um pouco trabalhosa, mas é relativamente fácil. Tudo bem? Se inscrevam no canal, pessoal. Deixem aquela curtida e até a próxima. Tchau, tchau.